Todos os 19 horas em ponto, quero só dizer que ontem eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Minha avó, a dona Toinha. 77 anos, lutou por 6 meses, um câncer na vesícula e ontem fez a partida. Boa parte do que sou se deve à convivência desta grande mulher na minha vida. Ontem ela faleceu, hoje eu estou aqui não apenas para trabalhar, mas também para homenageá-la. Um abraço, vó, fique com Deus, que Deus te guie, que Deus te abençoe, que toda a nossa família seja bastante confortável. E você de casa, a gente acompanha, a gente tem a próxima edição do Brasil, 40 graus, sábado. Eu termino com essa foto para dizer a você que ame seu pai, ame sua mãe, ame sua família. Não perca tempo sem dizer que ama a pessoa que sempre dá o melhor para te ver bem. Até o próximo sábado.